O gol é o melhor momento de um jogo. É o momento de vibrar, gritar e se emocionar. É aquele curto espaço de tempo em que todos os problemas desaparecem. Mas se marcar gols é algo tão importante, o que diríamos de não sofrer gols? Já exaltamos anteriormente a grande marca que o clube atingiu. Vivemos o maior período sem ser vazado da história da ferroviária. A equipe agora ultrapassou a marca de mil minutos, mais precisamente em 1017, o equivalente a quase 17 horas. Você já pensou que é possível fazer em 17 horas? Você poderia escolher entre assistir a trilogia de Senhor dos Anéis quase duas vezes, ouvir a música Faroeste Caboclo 113 vezes, ir de carro de Araraquara até o Paraguai, assistir duas temporadas de La Casa de Papel ou até mesmo fazer 339 miojos e a ferroviária não teria tomado um gol. Além dessa marca, o goleiro afeano Saulo segue subindo posições no ranking de goleiros com maior sequência sem serem vazados. Atualmente, ele soma 927 minutos, já que o goleiro Wagner o substituiu e também manteve a meta afeana inviolável. Marca que o coloca à frente de recordes expressivos e nomes de peso, como por exemplo os goleiros Everton do Palmeiras, que passou 887 minutos em 2018, Vitor Valdez, ex-Barcelona, com 877 minutos na temporada de 2011 e Marcelo Grói, ex-grêmio, que permaneceu 870 minutos sem ser vazado na temporada 2018. Curiosamente, o pódio dos goleiros que ficaram mais tempo sem sofrer gols é dominado por brasileiros. Mazarop pelo Vasco, Neneca pelo Náutico e Jorge Reis pelo Rio Branco. Todos os três recordes ocorreram na década de 70. O sistema defensivo afeano está um verdadeiro paredão. Enquanto isso, os atacantes lá na frente fazem seus gols e somam pontos para que a ferroviária continue avançando na competição. Recordes à parte, a locomotiva segue passo a passo nos trilhos para a Série C, que é o grande objetivo da equipe.